Bom dia, minhas meninas e minhas meninas. Tudo bem com vocês? Queria que sim. Assim diz o Senhor. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus der por mim e por ti, quem será contra nós? Olha, vamos fazer o meu almoço. Como sempre eu vou fazer o arroz hoje, eu vou fazer o arroz para mim e para o meu esposo. Vou explicar para aquelas meninas que não sabem fazer ainda, o arroz branco e o arroz integral. Está lavadinho da minha esposa aqui. Eu medi aqui uma caneca para ver quanto dava uma caneca de arroz. Dá isso aqui, entendeu? Dá para ele almoçar hoje e amanhã. Eu vou fazer agora o dele e depois eu vou fazer o meu para vocês verem. Agora está fervendo aqui, já ferveu. Vou fazer o arroz e depois eu vou fazer um giló para ele e o arroz para mim. e fazer uns filézinhos de frango para a gente. Então, esse é o meu almoço de hoje. Feijão, arroz, giló para o meu esposo e aqui água para mim. Só não vou fazer a água hoje não. Eu vou fazer aqui o esposo do meu esposo e vou botar os dois. O do meu esposo e o meu. Está dando para vocês verem para dentro da panela, deixa eu ver. Dá para vocês verem também aqui o arroz e dá para vocês verem a panela. Olha isso para ficar agora. Pode ser o meu arroz, tem uma caneca de arroz, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Já coloquei o meu, agora vou colocar o meu esposo. Uma tainé que dá pra mim, ele tá dois dias, por exemplo, eu almoço hoje e almoço amanhã. Então, vamos lá. Estão dando pra ver se vocês viram o arroz? Agora eu vou jogar água, vou colocar água. Então, vamos lá. Minha colherzinha, acho que tá lá embaixo, tirar o arroz, tirar a sal. Minha colherzinha. Minha colherzinha. Minha colherzinha. Vamos lá. O meu não deixa dourar muito não, porque é arroz branco. Aí se você deixar dourar muito arroz não fica branquinho. Eu gostei da história do meu esposo, tem que ó, dourar bem. Agora eu vou botar água. A água para ele foi foca. Agora eu vou botar água. O meu ficou salgado porque tem pouca água. Quando eu botar aquela outra vai ficar no ponto certo. O meu está no ponto certo. Não está bom de sal. Bom, agora eu vou dar um tempo que eu vou fazer o tempero dos dois gelóis. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Ó, um beijo meus amores, minhas paixões. Minhas meninas e minhas meninas. Ai, Vitória. Um beijo para você, Vitória. Voltei, minhas meninas. Agora eu vou fazer o meu fiabo, tá? Um fiozinho de óleo aqui, agora um fiozinho de óleo, fiozinho de azeite. Ó, meu esposo que cortou para mim, viu? Ele cortou aqui, ai, para mim. Vou colocar a cebola. Já coloquei o alho, agora eu vou colocar a cebola. Agora coloquei o fiabo. Ele começou a cortar assim, ó. Fininho. Falei, não pai, nem assim não, é maiorzinho. Ele já cortou para mim. O alho aqui eu vou deixar ele fritar bem. Depois que vai bem frito, eu boto um pouquinho de tomate e boto o inagre para não dar muita baba. Vai não dar baba, tá sequinho. Agora eu tenho que ficar mexendo. E arrumou. Tá quase pronto. O que do meu esposo não, o que do meu esposo demora mais. Tem que ir mexendo que é para medir a igual. Tá quase pronto. E aí E aí E aí Acabou o meu gás. Vou desligar e daqui a pouco eu volto de novo com vocês, tá bom? Minha esposa vai buscar o gás para mim e depois eu mostro para vocês. Voltei mesmo, minha esposa vai comprar o gás, o gás acabou. Agora voltei a fazer o almoço, né? Aqui já está o meu fiabo. Agora vou fazer o final do meu esposo, né? Peraí, 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 pai. Vou desligar tudo, peraí. Peraí. Vem. Não desliguei. Então daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Fazendo o giló do meu esposo. Porque o meu ainda vai ficar no fogo mais um pouquinho também. Voltei mesmo. Agora vou levar o giló. giló. Só que aconteceu um grande erro. Tem meio alho. Tem meio alho. Mais. Mais. Vamos colocar aqui mesmo, né? Porque o meu vinagre não deixa. Ó, coloca umas gotinhas de vinagre para não dar barba. É, tá? Vamos lá. Vamos colocar um pouquinho de comino. Vamos colocar um pouquinho de comino. Tá bom, hein, que os dois reis vão assim. Hum? Tá bom, velho, que os dois reis vão assim. Tá vendo, meninas, como é que eu faço o ciró? Tá bom, agora eu vou... Minha roupa já tá pronta. Depois do problema do gás, né? Acho que foi tudo resolvido. Vou colocar um pouquinho de comino aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Agora com um pouquinho de água quente. Vou colocar o sal. Vamos lá. 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 com bastante alho. E essa é da riqueza, né? Agora vamos esperar isso aqui, ó, apertar, meu piado já tá pronto. Vou mostrar pra vocês que não tem baba. Aqui, ó, não tem baba no piado, ó, tá com magrinha, que eu gosto dele com magrinha, com um pouquinho de caldo, tá vendo? Não tem baba, ó. Eu gosto de um pouquinho de caldo. Vou deixar secar mais um pouquinho. Ó, a cara da riqueza. E arroz no esposo. Arroz no esposo, meu piado, meu arroz. E gosto do esposo, feijão. E a cheirinha de filé de frango. Vou dourar bem douradinho. Vou dourar bem douradinho e vou botar cebola e tomate. Vou tampar aqui. E aqui eu vou deixar, não, não deixa ficar um pouquinho a mais. Aqui eu já baixei o fogo. Já tá pronto. Deixa ficar mais um pouquinho só o meu caldo. Aqui é o filézinho de frango. Agora vou cortar a cebola, tá? Pra mostrar pra vocês. Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, no mesmo coração, esse é meu almoço. Espero que vocês gostem, tá? Aí aqui, ó. Só faltou o mangozinho, ó. A cara da riqueza, com uma pitadinha de amor. E tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Tá? Agora vou cortar a cebola e depois eu mostro pra vocês, tá ok? Aqui mesmo, deixa douradinho, tá vendo? Ó, tá douradinho. Agora vou colocar isso aqui, ó. Tepeira aqui, ó, cebola e tomate. E aí? E aí? E aí? E aí? Está a cara da riqueza, agora eu vou jogar um pouco de salsinha nele e vou mostrar para vocês o meu almoço, tá bom? A minha irmã voltei para mostrar para vocês, está tudo pronto, finalizei meu almoço, a cara da riqueza de amor no frango, meu quiabo, meu quiabo, o giló do meu esposo, a cara da riqueza, o arroz dele, está a cara da riqueza campeadinha de amor, agora eu vou estar nos pratos e mostrar para vocês, está bom? Olha como ficou, beijo para vocês, voltei o meu almoço da minha esposa. O gás acabou, o gás acabou, foi buscar gás, aí eu mostrei aqui mesmo o meu esposo, porque... Boa tarde meu povo, se vira almoçar, eu já vou almoçar. Olha o almoço dele, vamos começar agora, a cara da riqueza... É... Agora é... Boa tarde... 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 e agora eu arrumar o meu para te mostrar para vocês o meu prato estou com apetite eu estou com apetite viu gostou do meu prato e o Gustavo é pra dizer vocês como é que está o fiabo e o arroz fresquinho feijão que não é fresquinho mas o arroz do fiabo a cara da riqueza uma pitadinha de amor a cara da riqueza uma pitadinha de amor e tudo de bom a placa na casa de vocês espero que eu peguei um peixe de frango e corte assim um tirinho assim ó depois tempero maio sal tempero que vocês quiserem não quero me temperar para vocês eu falo que eu vou dar uma ajuda porque está acabando aí e vou fazer outro para mostrar para vocês vou fazer outro eu vou chamar de sal um pouco de sal eu não gosto de milha com ele são gosto muito ai mas não só não é só para ele é só para ele boa tarde dá um abraço para você fazer um almoço lá e me me convida eu vou lá fazer um almoço agora eu vou cortar o cabelo agora eu vou cortar o cabelo ele é bonitão eu não estou certo hum eu vou te chamar de pomos na casa de vocês eu tenho que comer bastante pomos antes de chegar lá e esperar o arroz tranquilo né e a filha dele com alguém aí só para o franguinho né 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 hum vou te dar para vocês uma coisa tudo que é feito com amor e carinho é gostoso até um ovo é gostoso se você quiser um ovo só um ovo é gostoso feijãozinho um feijãozinho um arrozinho um ovinho frito é a cara da riqueza entendeu e temos que agradecer que nós temos que estar comendo é isso ó um beijo no coração de vocês cheio com Deus uma boa tarde para vocês meu gás acabou na hora que eu estou almoçando e daqui a porra tem que ir para minha filha ó beijo no coração de vocês ontem eu não gravei aqui em meio da minha filha porque era um falatório lá não adianta eu tenho que ir mais cedo de gravar mas ficou uma delícia tá ficou uma delícia ficou muito bonito é deixa eu lembrar o nome agora a fricaça 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 ih esqueci agora não olha ficou muito ruim foi uma delícia não pude mostrar para vocês porque deixei no forno olhei e estava ficando muito embora tchau para vocês olha obrigado por entrar na casa de vocês participar da vida de vocês um pouco e que Deus abençoe vocês mas na esquerda o joinha para a velhinha se inscrever no sinal ó bota o dedinho no sininho e visualizações porque isso tem que me ajudar não são minhas famílias então família tem que ajudar a família né então vocês vão me ajudar né até agora está em mil dá 2.300 eu quero chegar a 10 mil e só posso contar com vocês eu quero chegar a 500 mil mas tem que ter muita gente né eu acho que eu não chego isso não mas enfim Deus é quem sabe né é tudo no tempo de Deus no nosso tempo beijo para vocês Vitória um beijo no teu coração Gil um beijo no teu coração para todos vocês um beijo no coração fiquem com Deus e abençoe vocês tchau